Vereador Moisés Amar Marinho, hoje essa convocação feita aqui pela presidente Jânio de Valcari para a votação do PL da compra das vacinas, o projeto de lei número 03, barra 2021, enviado pela Casa Civil da Prefeitura de Palmas. Vereador, explica para a gente, para a população palmense, o porquê da não votação desse projeto. Na verdade, esse projeto de lei, ele chegou faltando alguns requisitos que poderia se enquadrar perfeitamente na legislação federal que trata das contratações de consórcio público. Uma legislação federal, desde 2005, que regulamenta esses requisitos e, infelizmente, a lei que foi encaminhada pelo Poder Executivo não preenchia esses requisitos, portanto, não teve condições da tramitação do projeto na Casa. Segundo informações aqui, da leitura aqui do plenário na abertura da sessão, o projeto veio sem um valor, o orçamento, de onde o dinheiro ia sair. Explica para a gente mais essa situação. Na verdade, a informação que a gente tem é um pouco restrita, porque não foi distribuído nas comissões. Apesar de pertencer à Comissão de Constituição e Justiça da Casa, esse processo não foi tramitado nas comissões ainda. Então, essas informações só depois da tramitação do mesmo. Estamos aqui ao vivo, aqui na Câmara de Vereadores de Palmas, acabando de falar com o vereador Moisés Mar Marinho, recebendo a sessão extraordinária de votação aqui do projeto de lei número 03, que foi cancelada a sessão pela presidente, que, segundo ela, há inconsistência de informações para que o projeto fosse votado. A Câmara de Vereadores de Palmas